Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Kay e no vídeo de hoje eu vou fazer brigadeiro. Então, vamos lá. Gente, eu vou fazer brigadeiro, mas eu tenho que dizer algo pra vocês. Eu já fiz brigadeiro, mas eu vou fazer isso de novo, porque eu gosto muito de brigadeiro. Então, eu preciso de leite condensado, mas eu só tenho meio, então eu tenho que recortar a receita em meio. Eu preciso de manteiga. Manteiga. Eu preciso de cocô. Cocô em pó. Sprinkles. Não sei como você diz em português, mas... Sprinkles. Eu tenho a receita aqui. Primeira. Eu preciso... Esquentar ou quentar? Esquentar ou quentar? Eu não sei. Aquecer. Aquecer. Eu não sei. Eu preciso de aquecer a fogão. É muito fofinho. Muito baixo. Então, aqui. Ok. Próximo. Preciso de combinar todas as coisas. Perfeito. Então. Leite condensado. Um pouquinho mais. Aqui, um pouquinho. Um pouquinho. Olho. 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 Ai meu Deus. Eu preciso de mais. Ok. Eu lia rado. Ok. Manteiga. Derreita. Derreita. Ok. Eu vou... Eu vou mexer... A... Cacau. A manteiga. E... A leite condensada. Quando fica mais difícil para mexer, é quando está pronto. Acho que está bom. Eu vou deixar isso aqui. E esperar. E eu vou voltar em... Ai meu Deus. Ai. Ok. Até logo. Gente. Está quase pronto. Ok. Olha. Vai quentar. Ai meu Deus. Ok. Vou focar. Ai meu Deus. Ok. Gente. Definitivamente. Está pronto. Ok. Eu vou colocar isso em... Alvo. Muito estressante. Meu Deus. Olha. Brinqueteiro. Não sei se dá para ver. É isso. Ok. E agora eu vou colocar isso na... Na... Geladora. Eu não sei. Parece que é menos quente. Eu vou deixar isso aqui. E eu vou voltar. E enrolar. Enrolar. A... O brigadeiro. Em bolinhos. Sim. Ok. Ok. Ok gente. Eu realizei que vai demorar muito. Eu vou contestar um pouco os comentários nos vídeos. Então. Sim. Você já fez intercâmbio no Brasil? Ou já morou um tempo aqui no Brasil? Eu... Eu nunca fiz intercâmbio. Nem... Mordei. Em Brasil. Eu tenho alguns amigos brasileiros e eles me ensinaram português. Um pouquinho de português. E depois... Eu... Peguei um... Um tutor. De português. Então eu aprendi. Khoitan Sova disse. Eu dei o primeiro dislike. Eu sou mal. Eu não tenho... Nenhuma palavra pra dizer pra você. Então. Seguinte. Você e a sua família é descendente de alemães? Não. Eu... Não sou alemã. Eu sou dos Estados Unidos. Mas... Hum... Minha família é descendente de... Como se diz? Dos britânicos. Sim. E... Francês. E... Também... Dina Marques. Dina Marques? Dina Marque. Eu não sei. Anderson Henrique. Disse. Como é o seu Instagram? Meu Instagram? E... Eu... Não sei. E... Caitlyn Shea M. Aqui. Isso é. Também em baixo. Gabriel Chávez disse... Tu és de Portugal? Não. Eu... Já... Disse que eu... Sou dos Estados Unidos. Mas obrigada. Mas eu não acho que eu falo... Do jeitinho de Portugal. Então... Não faz sentido pra mim. Uuuuh... Acho que é... Gente... Agora... É o momento... Que... A gente faz... Brigadeiro! Não. Eu vou lavar minhas... Meus mãos. Como se diz? Minhas mãos... Está bom. Estão bons. Eu não sei. Ok. Tudo errado. Manteiga. Sprinkles. Brigadeiro. Gente... Eu coloco um pouquinho de manteiga no colher. Eu... Pego... Um pouquinho de brigadeiro. E... Empurra... Empurra o brigadeiro nos sprinkles. E... Enrola... Nos sprinkles. E... Ai, que vergonça. Que bagunça. E... Nos temos... Brigadeiro. Nos... Sim... Sim. Brigadeiro. Uuuuh... Meu Deus. Sprinkles, sprinkles. E... E... Ela rola... Uns sprinkles. Então, gente... Ok. Quase caiu. Temos... Temos... O brigadeiro. O brigadeiro. Eu já fiz isso uma vez. Mas só uma vez. Então... É mais melhor que o outro. Gente, eu espero que vocês gostaram do meu vídeo. E... Eu vejo vocês no próximo. Então... Tchau. 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 Tchau.